do Cristo Rio de Janeiro, pelo final da ponte. A história do Cristo Rei aqui é interessante. Há muitos anos atrás, os bispos daqui da cidade de Lisboa foram na inauguração do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Nessa inauguração, estava iminente haver uma grande... Não é guerra, o poder estava para cair aqui, estava havendo uma revolução muito grande em Portugal, na era de Salazar. E os bispos se reuniram e fizeram um voto que se a revolução em Portugal e Lisboa fosse sem sangue e não houvesse mortes e fosse passiva, eles se comprometiam em fazer um Cristo Rei tal e qual, ou pelo menos com a réplica do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Que interessante. E como houve a revolução, o poder do Salazar caiu e se tornou então a construção aqui do Cristo Rei. Praticamente uma réplica do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Aqui onde nós estamos agora já é Almada, que é um bairro que eu murei em set anos. Eu murei aqui em set anos. E aqui nós já pertencemos ao distrito de Setúbal. Setúbal.